Ah, gente, uma coisa importante que eu não falei pra vocês sobre a compra da base no site da Avon, eu acabei empolgada pra testar o produto, acabei não falando, tá? Como eu disse, eu comprei no site, mas eu tive um problema aí com a entrega. Eu comprei o produto dia 30, tá? Do mês passado, né? De setembro, e constava que eu ia receber no máximo o produto no dia 7 de outubro, tá? E dia 7 o produto não chegou, eu não recebi nenhuma atualização nem no meu e-mail e nem no pedido no site sobre o envio do produto, contatei a Avon pra saber o que que tava acontecendo, que não mandavam meu produto, meu produto não chegava, nada acontecia, e aí eles não me responderam. Enfim, felizmente, houve uma atualização no dia 7 mesmo no site da Avon, constando que meu pedido já tinha sido enviado, né? E que ia pra transportadora, e aí ia transportadora do dia 7 pro dia 9? 9 ou 10? E agora? Dia 10 de manhã? Chegou 9. E agora? Bom, dia 9 ou 10? 10, pera, 10 foi hoje, né? Então foi ontem, tá certo. É no dia 9, que seria, né? Ontem, foi ontem, né? Quarta-feira. E teria recebido ele, né? Então, assim, eu achei o processo de entrega e a transportadora que eles usam muito boas, que no caso é a Transfolha, super rápido, né? Muito, muito rápido, assim, totalmente rápido mesmo, não tem nem o que falar. Pensa, mandaram na segunda-feira, chegou aqui na quarta, tipo, the flash. Mas, em contrapartida, eu não gostei do serviço do site no sentido de que demorou pra atualizar, eu fiquei no escuro sem saber o que aconteceu com a minha compra, com o meu produto. Enfim, não gostei dessa parte, eu sei que nem tudo é perfeito, por isso que eu sigo indicando o site, porque eu quero queira que não, o produto chegou certinho, eu recebi depois do prazo que eles disseram, sim, mas eu acho que eu fui contemplada com esse azar, vamos dizer assim, porque o site tá com o EBIT excelente e a avaliação EBIT é muito chata, assim, sabe? Ela é muito criteriosa e todos os sites que eu compro com eles, a avaliação é sempre muito rígida, enfim, não dá erro, entendeu? Eu quis contar pra vocês essa experiência aqui, porque eu esqueci de falar isso no início do vídeo, tá? Então, eu vou até colocar esse trecho antes do vídeo, porque eu acho que é mais legal, né? E outra coisa que eu também não falei no começo do vídeo é a cor da base, minha cor é a porcelana, é a mais clara, tá? E é isso, gente, e é isso. Então, agora, segue aí com o vídeo sobre a base, depois vai ter vídeo dos updates, enfim, é um vídeo bem completinho pra vocês, tá? E é isso, espero muito que vocês gostem, então, segue aí o vídeo. Oi, gente, tudo bem? Eu já tô aqui pra gente testar um produto que, na real, já foi testado por muita gente há bastante tempo, já foi um produto bastante falado, mas eu quis trazer aqui por quê? Porque eu fiquei curiosa, de verdade, assim, e aí, de repente, talvez, eu fiquei pensando, embora vocês, nenhum de vocês tenha me pedido aí nos comentários pra que eu testasse, eu achei que talvez pudesse ser um produto interessante, até porque eu não tenho nenhum produto de pele desta marca, não é mesmo? Estamos falando da Avon, tá? Hoje a gente vai testar a Matte Real, ou Matte Real, base líquida matte, cobertura total, a prova d'água, Avon Color Trend, tá? A gente vai fazer as primeiras impressões dela, de modo real, vamos dizer assim, tá? Eu não tenho, quem me acompanha sabe que eu não tenho o hábito de encharcar minha cara, porque eu acho que são coisas que a gente não faz na vida real, então, não tem por que exigir que o produto, né, assim, não tem por que de tudo isso, eu acho que é mais saudável testar o produto no sentido de avaliar a durabilidade dele na pele durante o dia, do que submeter a esses testes irreais, na minha humilde opinião, tá? Então, simbora, vamos lá, tô com a base aqui na minha mão, vamos pegar um pincel de aplicar base, eu vou pegar o da Lu, que vocês estão cansadas de saber que eu amo, né? É o CS14, tá? Do que a Tia Marilis, que não existe mais, mas já sabemos também que vai vir reformulado ele. Não sei se esse tom vai dar pra mim, é o mais claro, eu espero que dê, no caso. E vamos lá, ó, ela vem lacradinha, nem sabia que ela vinha lacrada, porque eu só olhei ela assim mesmo, eu não abri nem nada, porque, né, gostamos de primeiras impressões reais. Eu só abro se eu não aguento, entendeu? Se eu não aguento, daí eu abro. Pera que eu vou jogar fora isso aqui. Muito bem, muito bem. Temos ali um baby que pode se mexer durante a gravação, né, Ville? Tá mimindo. E vamos lá, vou aplicar um pouquinho dessa base aqui no meu pincel direto. Olha, eu acho que dá, gente, pelo que eu tô vendo aqui, é um tom bem clarinho. E vou, eita, que ficou tudo no nariz, espalhar isso aqui assim, e vou começar do centro, como sempre. Ó, ouço o barulho de bicho. Ó, ela tem um cheiro da dúvida, sabe aquele cheiro de maquiagem da dificuldade, como diz a Joesky, tá moro? Então. Eu acho que ela tem esse cheiro. Assim, não é um cheiro ruim propriamente, mas não é bom também, né? Faltou um pouquinho na testa, eu achei, então eu vou colocar um tiquito, mas bem tiquito mesmo, que eu quase nem gosto de base na testa, é só pra realmente ter produto, né, no caso. Então, hoje, como primeiras impressões, não sei nem se eu vou chamar esse vídeo de primeiras impressões, ou primeiras impressões barra resenha, não sei, porque eu vou ficar com ela na pele, né? Até tarde, e aí eu vou fazer takes pra vocês sobre ela. Ó, eu gostei muito de como ela fica na pele, tá? Devo dizer que eu estou, inclusive, surpresa. Eu já tinha hidratado a minha pele há um tempo já, então, desde de manhã, na verdade, eu acordei, lavei a minha pele, lavei meu rosto da normal, e já hidratei e já também passei protetor solar. E depois disso, eu não lavei de novo, porque eu não saí de casa, só fiquei aqui, então eu não vi necessidade de lavar. E vamos lá, ó, o que que eu estou vendo aqui. Eu achei que ela acumula um pouquinho nas linhas de expressão, mas por ser uma base mate, é meio que o esperado isso, tá? Não é nada de muita surpresa, vamos dizer assim. Não achei que ela marcou demais poros, ao contrário, eu achei que ficou bem bonita, ó, a cobertura dela. Eu achei que tá bem bonita, tá? Acho que ela tá seca já, me parece seca. E eu gostei porque ela realmente me parece ser estável na pele. O que eu quero dizer com ser estável na pele, ela não fica se mexendo. Então, assim, o que tiver que acumular, pelo menos aqui na minha pele, e vai acumular de cara, não vai ficar, tipo assim, te causando surpresas desagradáveis, vamos dizer assim, entendeu? De ficar acumulando ao longo do dia e tudo isso. Enfim, de modo geral, gostei muito da base. Achei que ela ficou muito linda na pele mesmo, tá? Gostei demais, achei que ficou realmente linda. E vamos ver agora como que vai ser a durabilidade dela. Vou terminar de me maquiar, volto aqui, pra mostrar o horário pra fazer o take do primeiro horário, né, da maquiagem pronta, pra fazendo takes pra vocês ao longo do meu dia, barra noite, porque já são mais de quatro da tarde, mas fazendo takes pra vocês ao longo do meu dia, pra gente ir vendo como que ela vai se comportando, se ela vai marcar mais, tal, lembrando que eu vou selar com pó, enfim. Vocês vão ver que eu vou voltar pronta, tá? Então, até daqui a pouquinho eu já venho pra gente fechar essa primeira parte deste vídeo, que com certeza vai ficar longo, porque testes longos, assim, de base, não tem jeito, gente. Fica longo mesmo, mas enfim, já volto, tá? Muito bem, de volta aqui, então, pra falar sobre a base. Agora eu estou maquiadíssima, estou pronta, tá? Vou contar pra vocês o que eu usei na pele. Nos olhos, vocês vão ter que ver por aí os meus tutoriais. Mas enfim, na pele, eu usei corretivo da Visela, na Corum, tá? Usei, ai Jesus, que fica entrando na boca. Usei de pó, Bruna Malheiros, tá? White powder, só se lê aqui, porque eu não gosto dessa região sem selar, o resto está sem selar, tá? Usei de iluminador, o pó e iluminador surra de lacre, da Duda Fernandes com a Arela, que por sinal vai sair de linha, caso você goste, corre, tá? Usei o blush da Oceane, vai ter vídeo de primeiras impressões dele, tá? Usei de contorno, tanto o brown sugar quanto o taupe, tá? Brown sugar e taupe, respectivamente. E nos olhos eu usei, nos olhos na sobrancelha eu usei a pastilha de sobrancelha da Mari Maria, certo? E é isso, agora são, deixa eu mostrar pra vocês, o horário, no caso, tá? Porque vai começar, eu tenho mais coisas pra gravar, mas começa a partir de agora a contar, né? Ó, 5 e 16, tá vendo? Então, no próximo take eu vou vim naquele esqueminha em pézinho, porque eu não consigo segurar o celular de Itá, tá? Mas eu vou, vai vim com ele em pézinho, tá? E é isso, vai vim com ele em pézinho pra gente ver aí quais são as... como que a base vai estar, não é mesmo? Então, até daqui a pouco. Muito bem, primeiro update sobre a base, né? Agora são 11 e 16, tá? E como vocês viram, era 5 e 15, acho, que eu passei ela. E ó, como vocês podem ver, ó, ela tá bem bonita. Ela não tá marcando linhas aqui. Aqui foi borredinha de batom. Ignorem, né? Porque eu não quis tirar, porque eu tô fazendo em paralelo. Um outro vídeo. Mas, ó, dá pra ver que ela não marcou mais, ó. Nem aqui, essa região também é uma região que costuma marcar aqui. E tá tudo lindo, tá? Eu tô há 6 horas com essa base. E assim, vou ficar mais umas... Duas, talvez. Provavelmente, duas ou três horas. E até aqui estamos muitíssimo bem, tá? Indico bastante até o momento. Tá bem bonita na pele, ó. Aqui não tá selado. Aqui não tá selado, tá? E ainda tem base, eu sinto. Base nessa região ainda, tá? E 6 horas que eu estou com ela. Então, daqui a pouco eu volto. Pra fazer um novo update pra vocês, tá bom? Então, já vem. Muito bem, de volta aqui pra fazer o último take sobre a base, tá? Agora são... Deixa eu mostrar pra vocês que horas são primeiro, né? Eu tenho hábitos de dormir mais tarde mesmo. Desde muito nova, duas e quarenta e quatro da manhã, ou seja, 15 pras três. E, então, eu tô com essa base desde as cinco, né? Que eu falei pra vocês. E aí, eu já não sei mais fazer essa conta. Pera. Das cinco... Das dezessete até as vinte e quatro. Dá oito horas. Oito ou seis? Eu tô com problema pra fazer essa conta. Mas, enfim. Eu acho que dá oito horas. Deixa eu ver, peraí. Dezessete... É horrível, gente. Passar vergonha aqui, mas tudo bem. Dezessete, dezoito, dezoito, dezenove, dezenove, vinte, 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 vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro, um, um, dois. Olha, oito horas. Que orgulho. É, oito horas que eu tô com essa base, tá? Ela tá intacta na minha pele. Lembrando que hoje foi um dia quente, mas eu não saí de casa. Então, aqui dentro de casa tá uma temperatura confortável. Eu não suei, tá? Ela se manteve muito estável nesse sentido. E... Enfim, o que eu percebi é que com o passar das horas foi vincando um pouco mais. Ó, dá pra ver bastante, né? Essa linha bem grande que eu tenho aqui. E tem uma aqui desse lado também que, pelo que eu tô vendo aqui, vocês conseguem ver. Ela não marcou nem aqui, nem aqui. Não saiu em nenhuma região, nem na testa que eu não selei. Eu só selei aqui, né? Lembrando isso. E, cara, meu... Uma base de dezessete reais, entendeu? Eu acho que no preço cheio dela, ela deve custar, sei lá, vinte e cinco, entendeu? Então, assim, não tem o que falar, gente. Virou uma das minhas bases nacionais favoritas. Eu gostei muito do que ela entrega, tá? Eu gostei muito de como ela fica na pele. Ela fica veludada, ela fica com uma textura sequinha, que parece até que eu já tô de pó, tá? E, meu, perfeita. Perfeita, perfeita. Agora, a única coisa que eu quero ver com ela, que eu vou usar, né, na vida normal, se quando eu usar óculos escuro, que é uma coisa que eu uso muito, porque sempre que eu saio de dia maquiada, não dá. Na verdade, não só de dia maquiada. Qualquer vez que eu sair de dia, assim, eu uso óculos, porque eu tenho muita dor de cabeça, meus olhos são muito sensíveis, eu sofro muito com sensibilidade nos olhos, então, assim, não existe como sair de casa sem estar com óculos, né? Assim, pro dia. E o que eu noto é que, tipo, todas as bases, todas, todas as bases que eu usei até hoje saem nessa região, mas, assim, elas saem grotescamente, fica horroroso, fica um buraco na maquiagem, sabe? E essa, por ser resistente à água e tudo mais, eu quero testar e ver se isso acontece também, tá? Não vou poder passar essa informação pra vocês hoje, porque, no caso, eu não vou sair no sol, não é mesmo? Não está nem sol, está de noite, duas horas da manhã, no caso. Mas, se vocês quiserem uma resenha mais específica sobre ela, falando mais coisas, testando ela de outras formas, de mais formas, é só me falar que eu venho contar aqui pra vocês, tá? No mais é isso, eu gostei muito da base, indico bastante, se você tem pele seca, cuidado, pode ser que você ache essa base muito sequinha, então, dá sempre uma hidratadinha aí, passa um olhinho, alguma coisa assim que ajude a base a ficar mais bonita, tá? No mais, só alegria, a galera da pele oleosa tá feita, a gente aqui da Pele Mista tamo junto, ela é perfeita, entendeu? E é isso aí. Então, é isso, tá? Indico muito, eu vou deixar o link de compra pra vocês aqui, eu comprei no site da própria Avon, eu encomendava com uma amiga minha muito querida, mas ela parou de vender, porque ela não conseguiu tempo de conciliar a faculdade, ela começou a fazer faculdade e daí ela não conseguia mais conciliar a faculdade com a venda dos produtos que tinha aqui na casa das pessoas, essas coisas de consultoria. Enfim, e é isso, tá? Então, eu vou deixar o link de compra aqui pra vocês, vale muito a pena, lembrando que a minha cor é a porcelana, não sei se eu falei isso, eu acho que eu não falei isso, a minha cor é a porcelana, tá? E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!